E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar como vai ficar o meu tratamento depois da última crise que eu tive Se você quer assistir, vem comigo! Eu já começo o vídeo pedindo pra você não esquecer de se inscrever aqui no meu canal De deixar o seu like se você gostar desse vídeo E também de comentar aqui embaixo o que vocês acharam Gente, olha essa make Ó, vai ser reproduzida essa make aqui no meu canal no próximo vídeo E aqui vocês já vão ter um spoiler do resultado da make Porque eu fiz um vídeo com a minha prima, que é maquiadora profissional E vai ter esse vídeo aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, gente, no vídeo de hoje eu vim falar sobre o meu novo médico O que é que aconteceu? A minha médica que eu fazia tratamento, a doutora Mônica Barros Lá da Barra da Tijuca, ela se aposentou Então o que ela fez? Ela passou os pacientes dela pra quem também fazia o tratamento da vitamina D E agora eu vou fazer o meu tratamento com o médico doutor Leonardo Souza Ele é daqui de Niterói, Rio de Janeiro Pra quem se interessar em fazer o tratamento da vitamina D Ele faz não só pra esclerose múltipla E ele estudou com o doutor Cícero Coimbra lá de São Paulo Assim como a doutora Mônica E agora ele faz o tratamento da vitamina D Aqui em Niterói ele atende Ele atende particular, no caso, né? Eu fui fazer minha consulta com ele E graças a Deus, gente Eu vou continuar com o meu tratamento da vitamina D Do todo estado, gente Sério, eu tava muito preocupada com isso Porque o meu médico daqui de São Gonçalo O doutor Daniel da Silva Júnior Falou que ia ver bem o que tinha acontecido nos meus exames E tinha alterado alguma coisa E se tivesse alterado alguma coisa Eu teria que mudar de tratamento Gente, graças a Deus, gente Não alterou nada Não houve nenhuma lesão nova Depois da minha última crise que eu tive a desartria Não tem nenhuma lesão nova Tá tudo nos conformes, tudo normal As lesões que eu tinha continuam no mesmo lugar Não apareceu nenhuma lesão nova Então eu vou continuar com o meu tratamento da vitamina D Graças a Deus Imagina só a gente ter que voltar pras injeções de Deus Me livre E eu fiquei de contar pra vocês o que resultou, né Nos meus exames E não deu nada Graças a Deus Eu bati a ressonância de novo Fiz o exame de sangue Fiz várias coisas E graças a Deus tá tudo ok Eu tive a desartria Mas foi só uma crise de estresse mesmo E voltou tudo ao normal Não teve nenhuma lesão Gente, tô muito feliz Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi só pra contar pra vocês O que aconteceu Se vai ou não mudar o tratamento E não, gente Eu vou continuar com a minha vitamina D Graças a Deus Obrigada por todos vocês Que oraram por mim Quando eu tive a desartria Quando eu tive essa última crise Eu fiquei bem mal Vocês sabem Vocês acompanharam dessa vez, né? Tem vídeo aqui O meu vídeo anterior Contando um pouco Como que foi a desartria E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau